Gente, está aqui duas pimentas, ó, duas pimentinhas vermelhas, ó a outra, ó, então, dizem que quem come pimenta não gripa e nem pega coronavírus, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz. Tirar esse bilhotinho aqui, ó, verde, ó, e tá a primeira pimenta, pra vocês verem, eu tô rindo, mas é que eu sou palhaça mesmo, ó, ó, uma delícia. Tchau. Tchau.